Agora o descaso com a saúde flagrante de irresponsabilidade. Com uma câmera escondida, a nossa equipe de reportagem percorreu vários pontos da cidade e descobriu que é fácil, gente, conseguir receitas para óculos. Veja a incrível história de um motorista que quase ficou cego por causa de um diagnóstico mal feito. É exclusivo aqui no Hoje em Dia. A dificuldade para enxergar fez o motorista de ônibus de Enivaldo Falcão procurar uma ótica. Ela me encaminhou para fazer um exame de vista com um optometrista. Ele passou uma receita, eu levei a receita que ele me deu para a ótica, eles fizeram óculos. Só que esse óculos que ele fez, comecei a usar, em vez de melhorar a situação, piorou. Eu aí tive que deixar de usar o óculos que ele fez e voltei a usar o antigo, porque estava dirigindo, vindo a hora de bater. Foi quando precisou renovar a carteira de habilitação que Enivaldo teve uma surpresa desagradável. Quando eu chego lá no Detran, que eu fiz o psicoteste, no exame de vista, eu não consegui fazer o exame de vista. Então ele resolveu procurar um oftalmologista para fazer um diagnóstico mais preciso do problema. O médico me disse que eu estava com glaucoma no olho esquerdo, avançado. E procurou saber que eu trabalhava de queijo, e eu sou motorista profissional. Eu disse, rapaz, você está dirigindo ainda? Da maneira que você está, está dirigindo ainda? Eu disse, pô, estou tomando algum medicamento, estou tomando medicamento e eu não estou sabendo que tem esse problema. A produção do Hoje em Dia foi até um consultório de um optometrista, que mesmo proibido por lei, faz exames e receita lentes. É porque eu estou perguntando aqui, estou vendo com o meu esposo, se eu posso trazer o óculos para ver a possibilidade de fazer a correção. Mas como é que eu faço? Medio grau para ver se realmente eu vou me dançar. É, isso. Tudo bem. 27 anos. O que você sente atualmente? Não, assim, porque quando a gente, eu sempre usei lente de descanso. Como eu leio muito, assim, estudo ainda, aí eu fico assim com as vistas um pouco cansadas. Eu sempre coloco ele. Só que ele quebrou. Aí eu queria saber a possibilidade, assim, tem correção a lente? Como é que eu faço? Ou não? Ou já está na hora de fazer outro exame? É, tem quanto tempo você fez ele? Tem dois anos. Um exame. Toda vez que eu vou ler, dá um... Começa a sentir dores nos olhos, os músculos, os dores musculares, né? Uhum, é. Começa a fazer esforço. Isso, isso. Qual a sua maior dificuldade, assim? É, não, só a leitura. Não tem outra coisa, assim. Só você percebe sua visão de longe boa? De longe fica boa. Só, assim, quando eu leio que sinto aquela dorzinha, aquela... Aquele incômodo. Aquele incômodo e que já me habituei a usar óculos. Correto. Certamente com óculos eu sinto melhor, né? Sim. Tá bom. Como é a sua saúde? Tá bem. Em depressão alta, diabetes, tudo ok? Ok. Sinto alguma ardência nos olhos? É isso, quando eu leio. Sim. Quando eu leio, assim, eu quando eu leio, eu sinto como se tivesse um peso aqui no meu... Como é que eu faço? Eu faço outro exame? O que você acha melhor? É. Se você se obtebrou, você está na necessidade de fazer um exame, tá bom esse exame. Porque você, esse óculos seu, praticamente você vai ter que fazer um outro, né? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, apenas o oftalmologista pode fazer testes, exames, determinar o tipo de lente indicado para cada paciente, enquanto o optometrista é capacitado para confeccionar os óculos. Mas para os optometristas, a atividade vai além. Realizam exames optométricos, adaptam lentes de contato, inclusive emitindo laudos e pareceres optométricos. Isso a classificação brasileira de ocupações é editada em 2002. Então nós realizamos exames através de acuidade visual, corrigindo esses erros refrativos. Para a oftalmologista Fabiola Mansu, a lei é clara em relação ao trabalho do optometrista. Um optometrista, ele tem que simplesmente pegar uma receita prescrita pelo médico e auxiliar na montagem dos óculos, na escolha da armação. É isso que um óptico optometrista dentro da lei pode fazer. Quando esse optometrista, ele vai fazer a consulta médica, ele está contra a lei. É crime que pode ser, inclusive, passível de punição, como já apontou aqui na Bahia e no país o Ministério Público e outros órgãos. Por quê? Porque é exercício ilegal da medicina. É uma invasão da área da medicina que, sobretudo, arrisca a saúde da população. Que situação, hein? É por isso que a gente tem que ficar atento.